E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Professor Faz Escola. Eu me chamo André Luiz e hoje nós iremos fazer a sequência de atividades 8 para as turmas do nono ano. A página será 209 do volume 1 do livro Aprender Sempre. As aulas que nós iremos fazer agora irão falar sobre identificar triângulos semelhantes. Objetivos das aulas, identificar lados e ângulos correspondentes entre dois triângulos, estabelecer relações de proporcionalidade entre lados correspondentes de dois triângulos e classificar triângulos que tenham lados correspondentes proporcionais e ângulos correspondentes congruentes, como semelhantes. Vamos para o exercício 1, turma. Para pensar e discutir, leia e responda. Em determinado horário do dia, um poste de altura desconhecida projeta uma sombra de 8 metros. Para determinar a altura deste poste, Manuel colocou uma vara de 3 metros e verificou que a vara projetava uma sombra de 2 metros. Com alguns cálculos matemáticos, Manuel afirmou que a altura do poste era de 12 metros. Manuel está correto? Se sim, por quê? Se não, por quê? Explique por meio de cálculos matemáticos o que Manuel fez. Pessoal, a primeira coisa que a gente deve fazer ao ler uma questão é extrair informações. A primeira informação que nós temos é que a sombra do poste projetada é de 8 metros em determinado horário do dia. Para determinar a altura deste poste, ele colocou uma vara de 3 metros no chão, então ele colocou uma vara a 90 graus, ela estava na vertical, e essa vara projetou uma sombra de 2 metros, pessoal. Uma sombra de 2 metros. E aí ele descobriu que o poste tem 12 metros. Será que é verdade? Então será que o poste realmente tem 12 metros? Então, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem o poste, então a gente vai colocar uma animação aqui, a gente tem um poste, e aí nós temos a vara que ele colocou no chão. Então vamos lá. O Manuel colocou uma vara no chão. O poste projetava uma sombra de 8 metros. 8 metros. Então era um determinado horário do dia, então está o sol aqui projetando a sombra. E a vara que ele colocou no chão projeta uma sombra de 2 metros. E a altura da vara a gente sabe que são 3 metros. O que nós não sabemos é a altura do poste, que a gente vê no MEDX. Aqui a gente tem uma semelhança de triângulos, porque se vocês notarem, aqui nós temos dois triângulos retângulos. Então, a sombra projetada, temos uma hipotenusa, que é onde os raios do sol vão passar, e a gente tem a altura do poste e da vara. Então vamos fazer uma relaçãozinha. Primeira relação que a gente vai fazer vai ser o do poste. A gente vai fazer uma relação da altura do poste para a sua sombra. Então, a altura do poste está para a sua sombra, assim como a altura da vara está para a sua sombra. A altura da vara, que é 3, está para a sua sombra, que é 2. Vejam, aqui a gente vai conseguir fazer a multiplicação cruzada. Multiplicaremos o de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de cima. x vezes 2 vai dar 2x, igual a 8 vezes 3, que vai dar 24. x, igual a 24 sobre 2, x. Então, portanto, x vai ser igual a 12 metros. A afirmação do Manoel Estava Correto estava, pessoal, porque veja, ele, pelos cálculos matemáticos, ele encontrou 12 metros. E quando o exercício perguntou para a gente, olha, explique por meio de cálculos matemáticos. Isso aqui já é uma explicação, turma. A gente apresentou os cálculos justificando que aquela pergunta estava correta. Vamos para o exercício 2. Dois triângulos são semelhantes, C, somente C. Os ângulos correspondentes são congruentes. E os lados correspondentes são proporcionais. Calcule a razão de semelhança dos triângulos semelhantes. Pessoal, a razão acontece quando eu tenho a divisão entre dois corpos semelhantes. Então, percebam, o triângulo 1 e o triângulo 2, veja aqui, ó, triângulo 1 e triângulo 2, eles são semelhantes. Nós possuímos aqui, ó, ângulos semelhantes. Porque aqui também já diz, ó, eles são semelhantes. Então, 1 e o 2 são semelhantes. E o 3 e o 4 são semelhantes entre si. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos fazer uma relaçãozinha das retas que são semelhantes entre si. Então, a gente vai pegar, primeiro, o triângulo maior, que é o 2. Porque eu posso perceber, ó, a hipotenusa vale 11 e a hipotenusa do menor, que é 1, vale 5,5. Então, a gente vai colocar o seguinte. A reta A'B', que é essa reta aqui, ó, A'B', né, a gente está nomeando a reta com seus vértices, está para a reta AB, que é do triângulo 1. Assim como A'C', 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 está para AC e C'B', 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 está para CB. Agora, a gente vai substituir os valores que cada reta possui. Aqui no A'B', nós temos 11. Na figura 1, nós temos 5,5. Igual. A C' vai dar 9 e o A'C' vai dar 4,5. C'B' vai dar 7. E B'C' ou C'B' vai dar 3,5. Se vocês repararem, turma, aqui nós temos uma fração. Fazendo a divisão da fração, nós teremos que 11 dividido por 5,5 dá 2, 9 dividido por 4,5 dá 2, 7 dividido por 3,5 também dá 2. Então, a razão da figura 2 para a figura 1 será a de 2. A razão será 2. Vamos dar uma olhadinha agora na figura 3 e 4. Vou manter a razão da figura maior em cima, tá bom? Ele vai ser o numerador no caso. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A'C' está para AC. A'C' está para AC. Assim como Vamos substituir os valores. Nós temos que A'C' dá 15, AC' dá 5. Temos que o CB' dá 12, CB' dá 4. E o A'B' dá 24. E o AB' dá 8. Se nós fizermos as divisões, vamos encontrar que a razão é 3. Porque veja, 15 dividido por 5 dá 3. 12 dividido por 4 dá 3. E 24 dividido por 8 também dá 3. Então, a razão será 3. Essas são as semelhanças que nós temos e a razão que essas figuras possuem, pessoal. Vamos para o próximo exercício. Aqui, pessoal, eu tomei a liberdade de já colocar algumas figuras geométricas para a gente poder resolver. Na postilha de vocês, não vai ter essas figuras geométricas, tá bom? Mas aqui fica muito mais fácil para a gente assimilar. Dois triângulos isósceles, que são triângulos que possuem dois lados idênticos. Então, aqui, nós temos um triângulo isósceles. São semelhantes e a razão de semelhança entre eles é 1,5. Se um dos lados do maior triângulo é 6, calcule a medida do lado correspondente do menor triângulo e represente os triângulos. Então, a gente está fazendo a representação dos triângulos. Os triângulos já estão expostos. E vejam, pessoal, aqui, na verdade, eu nem vou fazer cálculo. Porque eu tenho o triângulo maior e eu tenho o triângulo menor, beleza? O maior vai ter um lado que é 6. Mas eu sei que a razão do triângulo menor é metade, ou seja, ele vale a metade do triângulo maior. Poxa, se esse lado vale 6 centímetros, quanto vai valer esse lado? 3 centímetros. Porque meio é a metade. É possível fazer o cálculo? É possível fazer o cálculo, turma. Qual seria o cálculo? O cálculo seria o seguinte. O lado menor está para o lado maior, porque a gente vai usar a razão meio. Quando eu uso a razão meio, eu estou colocando a figura menor como numerador. Figurando menor ficaria em cima. Aqui está a representação matemática. Faço uma multiplicação cruzada. 2x igual a 6. 2x igual a 6. 2x igual a 3. É dessa forma que a gente consegue. Exercício 4, pessoal. Enem 2009 adaptado. A rampa de hospital tem na sua parte mais elevada 2,20 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros, 3,20 metros e alcançou uma altura de 80 centímetros, ou 0,8 metros. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é D. E aí nós temos 4 alternativas. E por último, estudante, realize a representação geométrica do problema, ou seja, desenhe a rampa. Eu tive a liberdade aqui, pessoal, de colocar a rampa. E a rampa tem o formato de um triângulo retângulo. Percebam, toda rampa vai ser assim. Nós teremos um eixo vertical com ângulo de 90 graus. E aí nós teremos a hipotenusa formando a rampa por onde a pessoa vai passar. Então vejam só. Analisando as informações que temos no texto. A altura máxima dessa rampa é de 2,2 metros. O paciente caminhou 3,2 metros. Então ele veio até aqui. 3,2 metros. E quando ele chegou nessa distância, ele reparou que estava a 0,8 metros do chão. 80 centímetros. Poxa, percebam. Aqui agora nós temos dois triângulos. E são semelhantes. Porque a gente vai manter aqui um ângulo de 90 graus. Tem dois triângulos retângulos. E que possuem o mesmo ângulo aqui. O mesmo ângulo no ponto A. O ângulo BAC é o mesmo para os dois. Então a gente vai fazer o quê? Vamos fazer uma semelhancinha. Mas eu vou fazer o seguinte, pessoal. A minha semelhança, eu vou considerar o triângulo maior para o triângulo menor. Então nós vamos fazer o seguinte. A distância do triângulo maior, que vai ser percorrida, está para a sua altura. Está para a altura desse triângulo maior. Assim como a distância percorrida pelo triângulo menor está para a altura dele. 0,8. Aqui a gente vai fazer as divisões e multiplicações. Então nós teremos 0,8 vezes x, igual a 3,2 vezes 2,2. Turma, para facilitar, vamos fazer as divisões aqui pela calculadora, tá bom? Para ser um pouco mais ágil. Vamos fazer aqui do lado, ó. 3,2 vezes 2,2. 3,2 vezes 2,2. Nós teremos 7,04. Então, 7,04. E do outro lado, 0,8x. Vamos fazer essa divisão agora, né? x igual a 7,04 dividido por 0,8. Fazendo essa divisão, nós teremos, então, 7,04 dividido por 0,8. Igual a 8,8. Então, a distância total dessa rampa será de 8,8 metros. Mas a gente quer saber a distância total? Não. A gente quer saber quanto falta para completar essa distância. Quanto falta para o paciente caminhar até chegar ao topo dessa rampa. Então, a gente vai pegar o valor total da rampa. Vamos subtrair o valor que ele já andou, que foi de 3,2. 8,8 menos 3,2 vai dar 5,6 metros. Nossa resposta será AD. Pessoal, para o último exercício, fica na liberdade de vocês de criarem dois triângulos que sejam semelhantes. E aí, deixem um lado para ser descoberto. Deixem uma incógnita para um dos lados. Mas para isso, dos dois triângulos, em um triângulo você vai ter que saber o valor de dois lados. E no segundo triângulo, você vai ter que saber o valor de um lado e o outro vai ser dado como incógnita. Faça, compartilhe com seus amigos. Coloque em prática aquilo que vocês aprendem, pessoal. Porque na matemática, não tem segredo. É prática. É desenvolver o conhecimento com a prática. Mas de todo jeito, muito obrigado por vocês assistirem mais essa aula. Postarei as aulas seguintes. Assim que der, provavelmente no final de semana, também colocarei mais algumas aulas para vocês verem. E qualquer dúvida, deixem aqui no YouTube ou perguntem para mim na sala de aula. Beleza, pessoal? Obrigado por assistirem. Um ótimo final de semana. Bom descanso. E até a próxima. Tchau, tchau.